Não vou comer a torta Não adianta nem brigar Eu quero só feijão com rapadura Os pequis estão na panela Eu não quero tá tudo lá Você não vai me forçar a comer Se eu comer eu vou me lascar A última vez que eu comi eu dei foi diarreia Não adianta nem botar um pingo dessa torta Os pequis já me fizeram mal Não quero nem um pingo tchau E vai querer forçar E vai querer forçar Não adianta nem botar um pingo dessa torta Os pequis já me fizeram mal Não quero nem um pingo tchau E vai querer forçar E vai querer forçar Se os pequis fizeram mal Imagina o frango Por fora Piqui comi muito a minha infância E aí galera do meu canal Tudo bem com vocês? Fiz aqui uma pequena paródia Para você que gosta de comer piqui Eu não A mulher me ofereceu piqui E a última vez que eu comi piqui Eu dei foi diarreia E se você é um cara E um amigo que gosta de comer piqui Comenta aqui no vídeo Aqui abaixo Se você gosta de comer piqui Ou outros tipos de comida Já deixe seu like nesse vídeo Comenta e compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Porque em breve vai ter mais paródias aí Legais Valeu